O Linha Verdade está no bairro Nossa Senhora de Fátima em Isara, mais exatamente na escola Tranquilo Pizete, que tem sido alvo de constantes arrombamentos aqui na cidade de Isara. Esta escola foi arrombada na segunda-feira. O rapaz passou exatamente por aqui onde nós estamos, que é uma espécie de salão, né? Está tudo parado por causa das férias. Este rapaz com um moletom preto, certo? Entrou por aqui, veio até este local onde ele meteu o pé na porta, arrombou a porta aqui. O pessoal está trabalhando agora, consertando. Vocês verificam aqui o sinal do arrombamento, certo? Tudo arrombado. E quando ele estava abrindo uma gaveta do lado de dentro, o alarme disparou. O alarme disparou. Ele então picou a mula. Há cerca de dez minutos, a empresa responsável pela segurança aqui da escola chegou. Mas o arrombador, o amigo do alheio, já havia desaparecido. Isso na segunda-feira. Acontece que já ontem, terça-feira, aqui na parte de trás da escola, outra vez houve uma espécie apenas de vandalismo, porque os vidros foram quebrados, vidros foram quebrados. E o que chamou a atenção da diretora, que conversou conosco, mas que não quis aparecer na imagem, é que as pessoas estão tirando esta parte aqui da janela de vidro, tirando tudo para tentar levar talvez a janela. Mas não têm conseguido lograr êxito, porque a vigilância chega em seguida. O alarme dispara e a vigilância chega em seguida. Uma oportunidade, chegada inclusive a quebrar o alarme, para evitar com que a vigilância chegasse até aqui o local. Portanto, não é a primeira vez, infelizmente, têm sido constantes os arrombamentos aqui na escola Tranquilo Pizete, em Isara. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.